Apresentamos páginas e memórias Que derão louvor e glórias Ao altruísta defensor Pernas da gente de cor Castro Alves Que também se inspirou E em versos retratou O navio onde os negros Amontoados e acorretados Em cativeiro No porão Da embarcação Com a alma em falar Por de tanto maltrato Iam para a escravidão Oh, 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 oh No navio negreiro O negros veio Pro cativeiro Oh, 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 oh No navio negreiro O negros veio Pro cativeiro Apresentamos páginas e memórias Que deram louvor e glórias Ao altruísta defensor Pernas da gente de cor Castro Alves Que também se inspirou E em canso retratou O navio onde os negros Amontoados e acorretados Em cativeiro No porão Da embarcação Com a alma em falar Com a alma em falar Por de tanto maltrato Iam para a escravidão Oh, 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 oh No navio negreiro O negros veio Pro cativeiro No cativeiro Oh, oh, oh No navio negreiro O negros veio Pro cativeiro Oh, 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 oh No navio negreiro